No final do hino, os portadores depuseram os ídolos nos pedestais arranjados durante a noite. O soberano tomou o lugar no trono de ouro, os tardepuntais sacerdotes do sol retiraram das espléndidas paredes duca curi cancha laminado de ouro até ao teto e, no pavimento, as rutilantes malquias, múmias dos falecidos soberanos que assistiriam à cerimónia como se estivessem vivos, como se a respiração ainda lhes enchesse o enrugado peito oculto sobre as vestes com placas de ouro e de prata, como protegido pelas mãos cruzadas, apertadas, eternamente em redor dos macios, símbolos do poder e da realeza. Depois, o vilac uma, que significa sumo sacerdote, o termo significa exatamente o chefe que realizou os atos sagrados, tomou lugar abaixo dos ídolos e ergueu o pinhal dos sacrifícios. Aproximaram-se os vilavisa, sacerdotes sacrificadores, conduzindo os lamas sagrados de pelo alvo e com enormes franjas vermelhas em volta do pescoço e festões de flores à maneira de trela. Entre os ecos dos hinos, enquanto a fumarada de ervas aromáticas amontoadas em braseiras envolvia os ídolos numa nuvem perfumada, os animais foram degolados pelo sumo sacerdote. Das víceas fumigantes postas num prato de ouro, o vilac uma iria tirar o vaticínio. De novo se fez silêncio. Mesmo o inca apertou os lábios com força, como para impedir a própria garganta de pronunciar uma pergunta inoportuna, e a rainha estrangeira lhe lançou um olhar ambíguo em direção de Cusir. Limeña, que tienes alma de tradición, repican las castañuelas de tu tacón, Pasito a paso, caminando por la vereda que va entonando, como se fuera un bordón, como un pase de marinera con tu tacón. Boquita de caramelo, cutis de seda, mandoria que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín. Para bailar marineras por San Martín, para bailar marineras por San Martín. Para bailar marineras por San Martín, para bailar marineras por San Martín. Para bailar marineras por San Martín. Para bailar marineras por San Martín, para bailar marineras por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda Magnolia que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín Boquita de caramelo, cutis de seda Magnolia que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín, para bailar marineras Por San Martín O príncipe não parecia embaraçado, nem sequer estava triste Fortalecido pela pureza do próprio sangue Olhava com serenidade para os ídolos prontos a escutar Sem temor tudo o que dissesse o sumo sacerdote E quando a voz do velho começou a dizer lentamente os vaticínios Encerrado nas vísceras dos lamas sacrificados Cusí sorriu ao de leve Um sorriso doce, firme e sincero Sem ambição e sem maldade Um sorriso espontâneo Porque tudo era espontâneo naquele jovem tão belo e tão forte Filho do sol, inca supremo, que tens assento no trono de Cusco E que representas na terra o íntice sublime que aquece e dá luz ao mundo Grande senhor do império, ouve Tristes coisas veis nas vísceras do lana Tristes coisas veis nos teus olhos Infringiste as leis Basta! Cala-te! Esqueced a impossibilidade ritual que devia reinar nas feições de um soberano Atum, Tupac, levantou-se num salto Deixando cair sob o trono o precioso manto recoberto de aros de ouro Não quero ouvir vaticínios enganadores Encerra-se a cerimónia Ninguém se atreveu a opor-se à vontade do soberano Até o sumo sacerdote se inclinou E depois fez um aceno para os seus auxiliares reporem aos ombros os andores dos ídolos A festa tinha terminado Os nobres, os Ampucuna, ou seja, os quatro senhores do Conselho de Cusco Os Tucuri e o Gruco, os senhores de província, o termo significa literalmente vigilantes Afastaram-se seguidos pelos próprios servidores Retiravam-se também os populares Sobre eles invisível, mas poderosa, pairava a ideia de uma maldição Por os caminhos de Aragua Cantando, ela vai levando Porque até o boite não entende se se o dizes cantando Porque até o boite não entende se se o dizes cantando Se ouve cantar um gallito no corral da vecina E já sabem os que dormem que a aurora se aproxima O chorrito de la fila, goteando está joropeando Que bonito é que em minha terra amanece já cantando Que bonito é que em minha terra amanece já cantando Que bom todos os joguerem que te atrapalos A álaba de Deus A álaba de Deus A álaba de Deus A álaba de Deus E a álaba de Deus E o jardinero Regando E o alba de Deus A álaba de Deus Todos cantam Trabajando Os meninos de meu povo Todo o dia andam silbando Já por o mundo se diz Venezuela habla cantando Já por o mundo se diz Venezuela habla cantando O que nasce em Venezuela Já o vamos preparando Al dizer venezolano Já o diz Uno cantando O secreto, companheiro É algo muito personal Que arrullamos os filhos Com o himno nacional Que arrullamos os filhos Com o himno nacional